Pobre, durante o encontro com a Ju, estou de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar aí do Lucas Self, é isso mesmo, o Luca Maciel, né, que participou das gravações aí Do novo reality da Record, né, eu ia falar o novo reality da Fazenda A Fazenda não sai da minha cabeça, galera Mas o novo reality da Record, né, é a Ilha A Ilha foi apresentada aí pela Sabrina Sato E foi um pouco diferente, né, porque ele falou que já foi gravado, né, já teve as suas gravações já até encerradas Foi um mês fora de casa Aí ele respondeu uma caixinha de perguntas, né, não pode falar muito porque quebra de contrato, né Ele fala alguma coisa que aconteceu lá, sendo que o programa ainda nem foi para o ar, né mesmo Então amanhã, eu já estou montando já, vou fazer um vídeo São 13 participantes, eu vou estar falando um, assim, falando de cada um para vocês, tá bom Tem muita gente conhecida, já conhecida aqui do YouTube, da internet e outros realities, tá bom Mas aí eu achei interessante o que ele falou, que realmente é um reality fora de tudo que a gente já viu de reality, né E ele também falou que é bem, né, o elenco tá muito show Ele falou que gostou muito de participar Mas não vê ele em outro reality não Mas a grana foi boa, né Então foi um mês e as meninas lá ficaram tomando conta, né Do canal dele aqui também, que tem lavando roupa Que ele já entrevistou também várias pessoas Mas ele, né, surgiu a oportunidade, um dinheiro a mais na conta Não faz mal para ninguém Então galera, é isso aí Amanhã eu vou estar passando para vocês, vou estar falando um por um aí, tá Da Ilha Record É o novo reality da Record Que vai ter estreia em julho, né, esse mês, tá bom Eu só não sei a data certinha Mas com certeza eu vou estar comentando muito sobre a Ilha aqui com vocês, tá bom Agora se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações E bora para o vídeo Do jeitinho que é o Kirista Me atualizando das notícias aqui, né Óbvio Que isso Voltei Tava com tanta saudade desse cantinho aqui De cagar na minha privada Desse lugarzinho aqui, ó Ó, ó Não vê nada Matou na minha cama, meu Deus Que saudade Muito estranho esse negócio de reality gravado Chegar querendo saber notícia Todo mundo perguntando coisa E achando que todo mundo já viu e ninguém viu não Olha Que dias, viu? Mandem perguntas aqui Eu não vou responder muita coisa, mas Vamos trocar uma ideia Já sei que eu não tenho credibilidade pra falar desse assunto Porque eu falei que o Fazenda ia ser o último Mas a proposta foi legal Então eu falei, vamos Deirinho bom, um mêsinho fora, né? Possibilidade de ganhar uma graninha legal Chega Participando no canal Porém, falando de reality Esse mês Estreia um reality Que eu dirigi e apresentei Que tá muito legal Que eu vou poder falar em breve pra vocês Com uma galerinha que vocês conhecem Vocês gostam Uma galerinha brava de reality Que já participou Tem de tudo Tem Sem muito spoiler Mas esse mês ainda Antes da ilha A gente tem um novo reality Que a Nounoun produziu Que eu apresentei Tá foda pra caralho Sim, sim, sim Tem algumas pessoas Que eu quero levar muito pra vida Que não posso dar muito spoiler aqui Mas, porra Tem uma galera Que valeu muito a experiência Só de conhecer Embarado vocês vão saber Que é Hum Acho que Eu não sou um cara de treta, né? Talvez Um desentendimento Assim, outro Um negocinho Eu levei três sungas Adivinha qual que foi A que o figurinei Se aprovou? A bendita sunga verde Vocês vão descobrir Se eu usei Assistindo Cara, sem dúvidas Eu senti muita falta Dos meus amigos Amigos De verdade Senti falta de trabalhar Senti falta da minha família Senti falta da minha cachorra Senti falta da minha casa Pra caralho Nossa senhora Muita Eu ia na primeira Que não teve Antes de eu ir pra fazenda E aí esse ano Chamaram e eu falei Putz, não Tá rolando umas coisas aqui Aí eu olhei Cachezinho Sobe um pouquinho Proposta legal Fui Quando eu vi Tava lá já E a ideia do programa É muito boa Vocês vão curtir muito Eu não posso explicar isso ainda Porque eu vou levar bronca Não pode dar spoiler Porém Posso adiantar uma coisa Pra vocês Eu já vi bastante reality Assim Eu não lembro De ter visto um negócio parecido É muito louco Assim Tudo Muito diferente De tudo que vocês já viram Tudo Porra É muito difícil Ir pra um reality Sem esse bosta aí Junto Pra mandar enfiar o lampião E rodar Caralho Que falta fez Só queria muito Lipe ali De lá comigo Meu Deus Ter sido tão mais fácil Foi da hora Eu acho que foi mais difícil Dessa vez Porque eu tinha mais coisa Aqui fora rolando Enquanto eu fui Na fazenda Tava um pouco mais de boa Então Tinha um podcast Tinha a produtora Tem né Ainda tem as coisas Que eu tinha que fazer Expectativa E não sei quem Uma galera Enfim Acho que isso foi mais difícil Que elenco Meus amigos Que elenco Treze fios desencapados Ninguém de brincadeira O bagulho foi doido 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 Elencão Na moral Brabo Também senti muita falta Que legal ler isso Tão vendo muita coisa No whatsapp Muita coisa aqui Ó fiz falta Vai respeita nós E pô Também senti muita saudade Depois dessa experiência Descobri que Terapia foi boa Viu Ó Zé Tchau